Você é viciado nesse bagulho aqui? Sou O meu pai também Não, foi você Eu nunca uso essa porra de jeito nenhum Tenho mal medo de ficar viciado também Essa porra Fica Então é isso Tô doida que chega essa votação logo Tô doida, sabe Acho que eu vou sentir Eu acho que quando falar assim Angelis Vai, amor Acho que eu vou esperar a dificuldade Não sei Me tira um peso das costas Um peso das costas, cara O Rodrigo é muito foda, assim Ele foi foda, porque Ele foi, mas é aquilo, né Ele fechou todas as portas dele pra fora É, exatamente Mas tem que ter coragem pra fazer isso, cara Tem que ter muita Tem que ter muita Tem que ter muita Tem que ter muita coragem E ele teve? Tomara que, tipo assim Ele se dê bem na foto Tomara Porque ele merece Mas aí, tipo, outra coisa que eu quero Passar o Natal com a minha família Eu não vou aumentar passar o Natal aqui, cara Não vou mesmo Não vou, não vou, não vou Se até um outro lá sair Acho que as coisas ficariam muito melhores Mas, cara, eu vou te falar Pra você seria pior Pra você seria pior Mas eu acho que pra todo mundo O Natal aqui dentro vai ser horrível Passar o Natal longe da família Não sei se o Natal já passou alguma vez Longe da minha família? Nunca Eu só passei o Natal longe da minha família Uma vez Mesmo assim foi por causa de uma namorada Porque eu só passei lá meia-noite E tipo, meia-noite e meia eu ia pra casa Cara, eu chorei muito, cara Porque meia-noite eu gosto de estar com a minha mãe Com o meu pai Eu também Nunca passei longe da minha família Tipo, ano novo? De boa Passe em qualquer lugar É, eu também Agora o Natal? Eu no novo tenho até tempo Que eu não passo com a minha família Sempre viajo com os meus amigos Mas Natal Natal é que a minha família E minha família inteira reunida Numa puta festa Com DJ Com tudo No Natal? É A gente faz uma puta festa Lá no ano novo A gente fala assim Umas 20 pessoas Lá na minha avó Mais 20 pessoas A gente pega 30 reais por mês Cada um Aí, tipo No final do ano De cada um Dá 300 reais Aí dá É um dia legal A gente faz um churrascaço Que dura os dois dias E tipo, meia-noite Tem a queima de fogos De Copacabana Meia-noite e meia Tem a queima de fogos De um pessoal lá E uma hora Até a nossa queima de fogos Mas aí vocês vão pra Copacabana? Não Tipo, a gente assiste a TV Ah, tá Aí lá perto de casa Tem um equipo Esse pessoal de meia-noite e meia E o nosso de uma hora É tipo uma disputa Assim, mas disputa involuntária Que não foi declarada Aí eles soltam Tentam soltar mais que a gente Um ano Aí no outro A gente tenta soltar mais que eles É maneiro Manda ideia Aí aquela galera Que tá na minha foto ali Foi só no meu aniversário Mas no ano novo É muito mais gente Tem camisa personalizada Tá Campa de nossa maneira Então Daí Aí o Natal Nossa É sempre muito divertido Eu Nossa Natal Com minha família Tanto que se o Rodrigo quiser Eu levo ele pra passar lá Porque ele falou que passa sempre sozinho Tadinho Tipo lá Natal lá Meia-noite E uma hora Tipo assim Deu meia-noite Eu tô na minha casa Aí todo mundo Tadinho Feliz Natal Pra todo mundo A gente vai pra casa da minha avó Mais meia-noite 15 Que é Mais 10 casas depois Aí todo mundo se cumprimenta Feliz Natal Aí uma hora Minha família já se recolhe Já vai dormir Mas aí eu vou pra Eu e meus amigos A gente se reúne A gente fica zoando Então lá A gente meia-noite Tá na casa da minha tia Que é uma puta casa Aí tipo Fica todo mundo lá Sabe A família inteira 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 Dá mais de 100 pessoas Minha família é muito grande E quando alguém Algum amigo Não tem onde passar Sempre vai pra lá Aí a gente Pega barril de chope Sabe É Aquele igual Aluga barril de chope É Um monte de coisa Daí Todo mundo pulou na piscina Que tá sempre calor Não é verdade Todo mundo pulou na piscina Fica na piscina Tal Até de manhã Aí os Mais jovens Assim Lá em Berlândia Sempre tem uma festa De Natal Aí tipo Lá pelas 4 da manhã Que o povo costuma ir pra festa Então a gente fica com a família Até mais ou menos Umas 4 da manhã E depois nas 4 da manhã Não tem mais divertido É muito bom É maneiro Com todas as dificuldades Que a gente passava na comunidade Mas quando tinha que fazer Coisa assim Tipo Natal vai ser foda Ano novo vai ser foda Mas se chegar no dia 29 de janeiro Mas se chegar no dia 29 de janeiro Falar tipo assim Eu estiver aqui ainda Falar que vai estender até o carnaval Eu vou tirar Carnaval não Não, não estende não Tá doido muito o tempo Carnaval é porque eu passou Carnaval de Salvador Carnaval Ano que vem vai ser no Rio 12, 12 não Com uns 15 anos Que eu não passo o carnaval no Rio O Rio eu passei o ano passado Ano retrasado de Salvador O ano 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 Mano O carnaval no Rio Mano O carnaval no Rio Eu gostei Eu desfilei um dia pela Grande Rio Mas assim Sem Eu fui só Um dia assim Porque os meus amigos Estavam desfilando Fazer uma alhação Daí A gente foi E entrou de gaiato Para desfilar Com a camiseta da Grande Rio Só Eu vou tentar desfilar Na Imperatriz Que é a escola Que tem lá Do lado da minha casa Do lado assim Mesmo bairro Ah e depois disso Eu fiquei fã da Grande Rio Porque Porra Trataram a gente muito bem Agora que eles estejam Vendo acompanhando o programa Checa lá Ao invés de eu pedir Eles me convidem Para desfilar Essa é uma maneira É Filhote Desfilou aqui no chão Ou no carro Não no chão Não no chão No chão Ah no carro tem que Eu acho que uma preparação Mas tal No chão Tipo Nessa parte que estava indo O pessoal só ia Sabe para aqueles Para dar movimento Só que o que a Grande Rio fez Colocou só artista ali Maioria de artista Que era destaque Pessoal da Globo Até aquela mulher lá Mulher do Boninho Mas tipo Fantasiado Ou sem Fantasiado Ou sem fantasia Porque a camiseta Da Grande Rio Ah tá Não Essa aula já tem Nome de aula dos artistas Acho que todas as escolas Que o samba tem O pessoal vai ser em roupa Maneira Porra Desfilar deve ser Uma sensação incrível Mas é aquilo É É mais pela experiência Porque eu acho que Em matéria de doação Você perde um dia Ah você perde Certeza Tipo Não é a mesma coisa É o que eu falei Eu não Passaria no Rio de novo não Não O que dizem Não por agora Porque os próximos anos Eu quero só Salvador Que é o melhor Carnaval da vida O que dizem Que no Rio bom São os blocos Eu já fui Ai Porque assim Como eu tô acostumada Com o Carnaval de Salvador Os blocos do Rio São muito ruins É Entendeu? Óbvio né Porque tipo O bloco do Rio é Monobloco É então Pra quem tá acostumada Com os blocos Salvador Fala Nossa Rio para Meu velho Que isso E no Rio Caralho O ensaio do monobloco Do ano passado Acho que deu 2 milhões De pessoas Eu fui no É porque pega a praia inteira Ali né Nossa mas com 2 milhões Não dá pra todo mundo Escutar do monobloco Porque depois logo na frente Tem outro Não Não tô falando no Carnaval Foi uma semana antes Que é o ensaio Quando eu morava lá Eu fui E não é na praia É na Não sei se conhece O centro do Rio A Avenida Rio Branco É na Avenida Rio Branco Ali eles fecham Aí vai de ponta a ponta Porque os de frente Ali de Ipanema Do Leblon Sabe que tem frente a praia Eu só fui nesses Só que Por exemplo Você pega um ali Ipanema e Leblon Não é muito grande As praias Ipanema é um pouco maior Mas Leblon é muito pequena Então do Leblon Você pega ali De Ipanema já tem outro Outro bloco Não cabe 2 milhões de pessoas Não Tipo assim A não ser que Conte de um bloco Junto com outro bloco É Aí pode ser O grupo O bloco que eu tenho vontade de É o bloco do Do grupo Bom Gosto Eles tem no Rio? Oi? Eles tem no Rio? Tem mas é na Barra Hum Na Parada Barra Nossa muito melhor Eu não fui no bloco na Barra Na Barra eu gostava de ir Nos Nas Sunset que tinha lá Frente do BP ali Tinha de ser Gente Quase todo final de semana A gente ia pra lá E ficava lá o sol Se pondo E E a Sunset rolando lá atrás Tipo pra todo mundo Sabe? Lá A barraca do BP que fazia Aí sei lá Vendo aquele sol entrar no mar Assim Ó dançando Ó Muito bom Tipo O nego diz que os blocos do Rio Assim Os famosos Tipo monoblocos Essas paradas Estão ficando ruins Porque estão ficando muito cheios Como eu te falei Agora os blocos assim Mais novos Tipo banda de Ipanema Não sei se tu já ouviu falar Que são da menos pessoas Estão ficando mais agradáveis Então O problema Assim O que é legal O problema não O que é legal Dos blocos do Rio É que o pessoal vai muito fantasiado Vai Então isso eu achei bem legal Tipo assim O povo entra Não era brincadeira Ainda é aquele carnaval Sabe? Que o carnaval de rua mesmo Que antigamente era assim E o povo do Rio Não deixa perder isso Então o povo vai tudo fantasiado Pá, pá, pá Dançando Sabe? Bloquinho mesmo Como começou o carnaval Na real E isso que eu acho legal Aí você olha assim Todo mundo de fantasia De vários tipos de fantasia Eu sei que porque Tipo assim No meu Todos os carnavais Eu e meus amigos A gente se fantasia Aí no meu Facebook Eu fui lá Quando sair pra você ver Mas você não vai conseguir ver Porque Eu bloqueei todas as fotos Só tá a foto do perfil E a foto da capa Mas Eu nem vou te adicionar Porque Se você não vai ver Depois deve ter muito pedido Tu acha que vai ser? Eu acho que vai ter muito pedido Daí Você tem que O meu não vai ter Porque Várias amigas tem minha senha Então já devem ter Joado Meu Facebook Pra caralho Nossa E o meu Instagram Ficou em casa Meu celular Ficou em casa Cara Eu sempre fui atrasado Em rede social Tipo Todo mundo passou Pro FB Eu demorei Um tempão pra ir Porque eu achava chato E fiquei no Orkut Lá Mofando no Orkut Aí passei pro FB Aí depois do FB Lançaram o TT Onde lançaram o antes Sei lá Eu agora que eu tô entrando no TT Porque eu acho chato Nossa Eu tô desde 2009 Eu acho chato aquela porra Aí O Instagram Eu fiz também Criei também e tal Mas nem uso Agora que vocês estão falando e tal Eu vou passar a usar mais Nossa Eu uso demais Instagram é tipo assim Você tira foto E já posta direto nele né É Eu uso mais o Instagram Que o Facebook A gente Mas aí você cria um álbum Vários álbuns ou não Não é por álbum Fica A sua página é só de fotos Você não escreve Aí se você quiser postar algum comentário Tipo embaixo da foto Assim Aí você coloca Mas o foco é a foto É sempre a foto Aí você mexe nas fotos Tudo né Coloca Vários tipos de De modo Assim De tipo Que você quiser Daí eu sempre De tudo Principalmente Tipo que é como assim Montagem na foto A gente tá na foto Montagem coloca também É Principalmente foto Por exemplo De lugares E tal Essas coisas Nossa Eu Tudo O dia inteiro Eu fico no Instagram De Tá 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 Postando e vendo as coisas Eu falei com minhas amigas Assim ó Tudo que for de interessante No Instagram Copia Pra me mostrar depois Tipo Alguma foto Assim Bafo Tal De alguém Tudo E vai me marcando Pra me falar Porque O que seria A foto bafo No Instagram Ah De alguém Tipo Você quer ver Em tal lugar Tipo Sabe Alguma coisa Assim Ficou bom o bolo Bem fofinho I'm everything I am But you love me Que horas que eu acho que é? É Ah Uma hora Uma? Acho que fosse umas duas Dessa Uma hora Dessa Dessa E Dessa Dessa Duce Dessa